Ismael dá um oi pra galera! Fala galera! E bora lá, partiu pra receita dos ingredientes! Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Gente, hoje nós vamos fazer aqui um doce de abóbora especial, aquele doce de abóbora com cal. A minha abóbora, pessoal, vocês estão vendo que não tá tão bonita, mas vamos fazer, vamos ver como vai ficar esse doce. Mas caso você também compre uma abóbora que talvez você ache que não tá tão bonita, meia aguada, faça ela normal e coloque coco. Fica muito bom, né? Aí sem o cal, porque ela vai ficar molinha e aí você vai acrescentar no final do cozimento, lógico, né? Aí você vai colocar o coco, vai ficar muito bom. Essa aqui eu vou arriscar, né? Vamos fazer aí pra gente ver o resultado aí, mas eu creio que se Deus quiser vai ficar bom. Pessoal, espero que vocês estejam gostando do vídeo, dos vídeos que a gente tem feito. A gente tem feito com muito amor, com muito carinho pra vocês, tá? E faça o seu comentário aí, vocês têm uma receita legal pra passar pra gente, passe. Uma receita aí, né? Que você gosta muito, gostaria de relembrar às vezes da sua avó, né? Ou você também cria alguma receita especial aqui, peça aí pra gente que a gente vai atrás de, se eu não souber fazer, a gente vai atrás de descobrir, tá bom? Gente, bora fazer então. Partiu pra receita? Faz aí. Pessoal, então pra receita, a gente vai fazer uma abóbora. Essa minha aqui tá grandona, tá? Pode ser com morango, morango, cabotiã, abóbora menina, abóbora que vocês gostarem, tá bom? Aí, ó, vou utilizar açúcar, né? A gente começa com umas 500, mais ou menos umas 500 gramas, né? De açúcar aqui, e depois a gente vai vendo como fica, tá? O cal, são duas colheres de sopa de cal virgem, aí a gente vai fazer igual o processo do mamão. Eu vou deixar então, é, eu vou picar essa abóbora agora, vou deixar de molho por uns 40 minutos na água, com água a temperatura ambiente, com duas colheres de sopa de cal. Depois a gente vai lavar bem lavada essa abóbora, pra depois a gente fazer o doce, tá bom? Então, bora picar aqui, já já mostro mais. Pessoal, aqui, ó, eu já piquei, lembrando que a abóbora está descascada, então agora está em pedaços, tá? Não precisa ser em pedaços muito pequenos, mas você corta o tamanho que você gostar, pode ser menor, maior, aí fica a seu critério, tá? Tá? Ó, tá bom? Aí a gente vai acrescentar, aqui tem água a temperatura ambiente, até cobrir a abóbora, aqui agora eu vou colocar, ó, duas colheres de sopa, ó, de cal, cal virgem, ó, e mexer bem. Aí a gente vai deixar aqui por 40 minutos, tá? E aí depois a gente vai escorrer, vai lavar bem lavada essa abóbora, tá bom? E aí que a gente vai fazer o doce, então, tá? Então vocês mexem bem mexido aí, e deixe agora descansar aqui nessa água por 40 minutos. E aí depois a gente vai escorrer, lavar bem lavada, pra daí a gente fazer o doce, então, tá bom? Daqui a pouco eu mostro mais. Faz aí, pessoal. É muito bom, e é o tempinho da roça, né? Tempinho antigo do pessoal, da avó, da tia fazer, né? Então faz aí. Pessoal, aqui, ó, eu vou lavar, então, vou escorrer, de vez em quando vocês vêm aqui, dá uma mexida com ela, porque assenta o pó no fundo. Aí agora eu vou escorrer, vou lavar bem lavada pra gente dar início ao nosso doce, tá bom? Fica uma delícia, né? Cria aquela película, né? Mais durinha em volta e por dentro fica molinho, fica muito gostoso. Vale muito a pena fazer. Então, bora lá. Pessoal, aqui eu já coloquei no tachinho, tá bom? Agora eu vou levar ao fogo, eu coloquei aqui umas 500 gramas de açúcar, aproximadamente. Aí vocês que vão dando aí o ponto, lembrando que quem não pode comer açúcar, não pode ingerir açúcar, aí coloca aquele um diet, que é forno e fogão, tá bom? E aí, pessoal, eu vou acrescentar aqui, ó, um litro de água, tá? Temperatura ambiente mesmo. Ó, e agora eu vou levar ao fogo, mexendo de vez em quando, tá? E aí deixar apurar até ele ficar no ponto, né? Fica macio. Você vê que ele tá bem cozido, tá? Vai uns 40 minutos, uma hora, uma hora e vinte pra aí, tá bom? Então eu vou levar aqui ao fogo e já já eu mostro mais pra vocês. Vai começar a ferver, tá certo? Vai que delícia! Pessoal, aqui, ó, já tá fervendo e daqui a pouco tá pronto, se Deus quiser, né? Vocês vão experimentando o açúcar aí de vocês. Eu coloquei um pouquinho mais de água, viu, pessoal? Eu coloquei mais 500 ml, então o todo foi um litro e meio, porque esse doce aqui é gostoso ficar na calda, né? Mas aí é a critério de cada um, tá bom? Então eu coloquei mais pra ter bastante calda, tá? Coloquei também duas xícaras de açúcar a mais, tá bom? Fora os 500 gramas de açúcar, eu ponho mais duas xícaras, tá? De 240 ml cada uma, tá certo? Então faz aí, pessoal. Já já eu mostro aqui o resultado pra vocês, a hora que estiver quase dando ponto, tá? Já tá dando ponto. Eu vou desligar o fogo, vou deixar esfriar pra gente colocar ele no vidro ou numa tapware, né? E lembrando que eu coloquei dois pauzinhos de canela e alguns dentinhos de cravo. Mas esse, a canela e o dente de cravo é opcional, tá bom? Se você gostar, você coloca, tá? Tá muito bonito. Se eu aproximar mais o celular, pessoal, ele vai sumir a cor. Mas tá muito bonito, muito cheiroso e eu creio que muito gostoso. Então aqui já deu o ponto, eu vou desligar, ó. E aí já já eu mostro mais pra vocês. Pessoal, o vídeo finalizado, ficou maravilhoso. Só não ficou mais gostoso que a minha abóbora, como vocês estão vendo. Ela tava já bem aguada, tá? Mas se você pegar uma abóbora aí de qualidade, vai ficar top. Maravilhoso. Faz aí que vocês vão gostar muito, ó. Ele cria essa película, ó. Como de mamão, né? Ele cria essa película lá, ó. Mais durinha e por dentro é macio, ó. É muito gostoso, vale muito a pena fazer, tá, pessoal? Faz aí. Aí a dica que eu tenho pra vocês é a seguinte. Tem pessoas que gostam de comer esse doce com leite condensado, creme de leite. Aí fica à vontade. E eu vou fazer uma lambança aqui com sorvete. Então, eu vou montar o meu pratinho aqui e já mostro pra vocês. Faz aí. Pessoal, a lambança pronta. Finalizo o vídeo pra vocês. Maravilhoso. Faz aí. Show de bola. Vocês vão gostar. Gente, um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, com essas maravilhas aqui pra vocês. Faz aí, pessoal. Beijo. Tchau. 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 Tchau.